A ideia do encontro foi de alertar a população mais velha sobre o alto risco de quedas dentro e fora de casa, oferecendo orientações que podem fazer a diferença na rotina de cuidado dos idosos. O uso de benzodiazepínicos, medicações que são usadas muito para dormir, hoje em dia a gente sabe que existem opções melhores e essas medicações fazem os idosos caírem e ficarem mais sonolentos, ficarem mais com um nível de consciência mais rebaixado. A prevenção de quedas com principalmente tapetes, eles caem muito, banheiro, o banheiro tem várias coisinhas que se tu fizer tu previne que eles caiam tombos e que eles façam fraturas, então esses são os principais, mas existem muitas coisas que se pode fazer para prevenir, atividade física, tratamento da osteoporose como eu comentei anteriormente, tratamento de artroses, de desgastes que a pessoa às vezes caminha mais torto por causa disso e cai em tombos. A ação foi promovida pela administração municipal de Itapejara do Oeste, através da Secretaria de Saúde e realizada na Casa da Cultura. O município de Itapejara do Oeste é um dos municípios que é contemplado como a cidade amiga do idoso, então o município tem um cuidado bem alto e bem resolutivo com relação à pessoa idosa, juntamente com o Departamento de Assistência Social a gente faz os trabalhos voltados aos idosos, nós temos a casa hoje dos idosos que recebe também essa população para realizar esses atendimentos. O quantitativo que nós temos anual é um quantitativo bem significativo de quedas de idosos, então a gente procura buscar em cima desses números e em cima desses dados os objetivos para traçar metas para a gente minimizar essas ações, mas o município sempre vem buscando, sempre vem fazendo parcerias, parcerias com as clínicas que nós temos dentro do município, com os nossos profissionais que temos dentro do nosso quadro no município, para estar minimizando essas ações de saúde para essa população. Contos do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia revelam que a estimativa entre idosos com 80 anos ou mais é de que 40% deles sofram com quedas durante todos os anos, nas instituições o número é ainda maior, destes 50% podem cair. O seu Edilo Ferreira de 64 anos enfrentou 4 AVCs e já caiu 5 vezes, o que o motivou a participar da palestra, no momento ele utiliza uma bengala para se locomover. Então o médico me receitou a bengala para me cuidar muito, para não cair, né? Que é a respeito para não... para se machucar é fácil, né? Para passar a área é difícil. O seu Pedro Simão trabalha como jardineiro. Ele e sua esposa optaram por comparecer e participar da palestra, pois segundo o Pedro, é importante que eles cuidem um do outro. Sou só eu e a minha esposa. Nós temos que se cuidar muito. E eu através de várias cirurgias que já fiz, então eu estou me prevenindo com muito cuidado para mim, né? Não levar pior daqui para frente.